Josué, não dava pra brincar com esses caras. Josué também? Josué, ó. Josué, entenda. Maldoso no bom sentido. Se existe maldoso no bom sentido, entendeu? Mas não, ela dividida com o Josué. Se tivesse que dividir entre o Lugano e o Josué, eu acho que tinha muita gente que ia escolher o Lugano. Jura? O Josué? O Josué era meia bola sempre, em treino, em qualquer lugar. Meia bola. Ele era pequenininho daquele jeito ali, mas era meia bola. Ele ia com o pé sempre e ia por cima. Já vi Josué derrubar muito o Nego Grande em treino. E o Nego não ficava puto com ele? Ficava, mas não estava nem aí. Era o jeito dele e a gente respeitava o jeito dele.